Eu quero conversar com vocês algo muito, muito sério. Eu vou trabalhar com vocês aqui agora, um vídeo muito importante, com dois assuntos que se entrelaçam, mas que talvez vocês não tenham ainda trabalhado com eles numa narrativa como esta que os entrelaça. Eu vou trabalhar aqui com vocês com a política cotidiana e a virilidade. E eu vou passar por um assunto que permeia esquerda e direita, chamado a ira. Agora, prestem bem atenção, gente, porque nós vamos começar a partir de um elemento de hoje, do dia de hoje, que está na crista da onda e que é central para as definições do Brasil e da política do Brasil. Flávio Bolsonaro foi fazer um depoimento hoje na polícia. Ele negou, ele negou que ele recebeu telefonemas em 2018 avisando que a polícia viria pegá-lo, na verdade, pegar o esquema dele, o esquema da rachadinha com o Queiroz. E aí o Bozo rapidamente se desfez de Queiroz, naquela época. Então, havia um núcleo na polícia que avisava o Bozo. Flávio hoje, na hora de depor, na hora de depor no seu próprio gabinete, porque o procurador da república foi até lá para tomar o depoimento dele, ele negou. Ele disse que não sabe de nada. Mas acontece que quem fez a denúncia foi Marinho, amigo dele que na época estava com ele e que o denunciou exatamente para se livrar do problema que vai estourar a bomba na mão dele na hora que ficar provado que havia esta transmissão. Então, este empresário Marinho, que por sinal, é o suplente do Flávio no Senado, agora, agorinha, deu uma declaração. Falou, ah, ele negou. Então, vamos para uma acariação. É só marcar. Cara a cara. Você marca uma acariação, as autoridades ficam ali presentes e cara a cara, você tem que dizer, não, não é verdade, o senhor está mentindo. Marinho sabe que na acariação Flávio borra a cueca, não consegue olhar e vai titubear a ponto dos promotores levarem em consideração os gestos físicos. Ah, está vendo? Vocês que não gostam do corpo, vocês que reclamam de mim porque não podem falar de físico, de corpo, de defeitos ou de acertos do corpo? Está aí. A própria justiça leva em consideração, sim, o corpo. Porque vai ser pelos comportamentos corporais do Flávio que ele poderá ser desmentido e incriminado. E agora? Pessoalzinho do... Ai, não pode falar de corpo. E agora? Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou invocando essa questão do corpo? E por que eu estou invocando a questão que agora é a hora? Por que Marinho sabe que Flávio vai titubear numa cariação? Porque Flávio é covarde. Flávio é banana. Flávio é bunda mole. Todos os adjetivos que agora tem uma esquerdalha aí, né? De mimizentos, de fracotinhos, que a gente... Diz que a gente não pode usar isso. Mas, fracote de um lado, Paulo Guiraldelli de outro. Eu uso. Porque é exatamente a fraqueza, a covardia, a bananice, a patetice do Flávio que vai denunciá-lo. E nós vamos pegar ele por aí. Por que nós sabemos disso? Pelo debate. Não se lembram? Não se lembram que a Jandira Fegale teve que oferecer água e segurar porque ele teve um troço na hora de debater numa campanha política lá no Rio de Janeiro? Tá na net. Ah, já sei. Mais uma vez, a esquerda não pode comentar isso, não é? Porque a esquerda não pode dizer que Flávio Bolsonaro é um fracote. Não pode. Pega mal, né? A esquerda foi se encalacrando nesta ideia de que o fracote, o covarde, o banana é que é o ídolo. E aí, quando o adversário é covarde, fracote e banana, a esquerda não pode criticar. Todo mundo na net fez uma gozação em cima do Flávio Bolsonaro. mas tem um grupinho de identitários, de mimizentos, youtubers mirins que vivem me atacando. Não, imagina, isso é o comportamento da direita, não pode criticar isso. Eu critico como todo mundo critica. E cada vez que a esquerda esquece disso com pruridos, ela vai para o buraco. não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer que o Flávio titubeou, quase caiu de costa, passou mal. Nesta hora, naquele momento, Flávio deu sinais que um dia, se ele tivesse que prestar contas na justiça, o acariamento seria o melhor modo de fazer com que ele tremesse. E ele vai tremer. E o Marinho está apostando nisso. vamos para a cariação, ele disse. Nenhum comentário da esquerda mimizenta. Não pode haver cariação. Onde já se viu esse constrangimento. Vejam como nós estamos agora diante de um impasse. Um impasse não na direita. A direita está encalacrada com esse caso do Flávio. Mas o impasse está na esquerda. Por quê? Porque a esquerda criou algo que não é ela. Ela criou o banana. Ela criou o covarde. Ela criou o mimizento. Ela criou o Flávio Bolsonaro na esquerda. Quem são eles? Os mesmos youtubers que me atacam. Eles falam que eu sou grosseiro, que eu ofendo, que eu falo de defeitos corporais, que eu falo de comportamentos corporais. Não pode? O mundo não tem corpo. As pessoas não têm corpo. Elas são todas anjinhos. Toda essa gente, esses mimizentos que estão aí, inclusive o chefe deles que faz a orquestração do ataque, aprendeu a jogar bolinha de gude no carpete. É gente que nunca andou na rua descalço. é gente que nunca foi numa favela, nunca esteve vivendo necessidades. É gente fraca. É gente fraca. É gente igualzinho Flávio Bolsonaro, que usa uma arminha do lado, mas que outro dia para pegar a arma quase que deu um tiro no pé. Não estão sabendo disso? Pois é, escapou a arma da mão dele e quase que pega o tiro no pé. porque ele é um bundinha, ele é um patetinha. E essa esquerda que está aí, que quer se fazer de identitária, que reclama do Lula quando o Lula se postava gritando nas assembleias, que reclama do Lula quando ele vai num bar e pede uma pinga, que reclama do Ciro quando o Ciro enfaticamente chega o Bolsonaro, essa esquerdinha aí, esses grupelhos de mimizentos são os mesmos que quando estão lá na sala de aula e a gente manda estudar, eles começam a gemer, eles começam a chorar e quando eles não querem estudar e a gente chama eles de burrinho, eles gemem, gemem, gemem. Por isso que eles me atacam, sabe por quê? Porque no fundo eles não querem que a gente possa fazer com o Flávio Bolsonaro o que a gente deve fazer, que é dizer você Flávio é um banana, você é um perdedor, você não é um vencedor. Num regime de meritocracia você perderia sempre, você perderia, você é um perdedor. Esta virilidade não é cobrança, é uma situação de homens e mulheres que podem honrar, honrar o seu patrimônio cultural, a sua alma e esta honra passa pela ira e a ira é diferente do ódio. agora você vai entender qual a diferença da posição de esquerda que eu defendo, que eu quero para uma esquerda reflexiva e inteligente e qual a posição de esquerda dos vagabundinhos, os bananinhas, os patetinhos, os chorões, os mimizentos que estão ali, né? Os youtubers miris que choram, gritam, falam, o Paulo, ele ofende. É, nós vamos agora fazer a separação do joio e do trigo. Quem somos nós e quem é esses aí, os covardões? É porque na esquerda começou-se a confundir algo que na modernidade está confuso, que é a ira e o ódio. quando a psicologia antiga era popular, a ponto de o próprio Platão endossá-la, nós tínhamos o homem dividido entre razão, emoção e apetite. A razão dirige a emoção quando o homem é educado e até mesmo ela tenta controlar os apetites. mas a emoção ou seja, o timos que fica nesta parte aqui é o desejo, é a capacidade de ser irracível e é o lugar de orgulho, de identidade pessoal. Em Platão, ninguém se identifica pelo que pensa. O que pensa pertence à razão e a razão é universal. os apetites têm a ver com a urina, até mesmo o sexo, mas as emoções, o timos, a parte timótica é aquilo que faz com que a gente diga pera lá, comigo não, eu sou um homem de honra, eu sou uma mulher de honra, eu tenho a ira, eu tenho a capacidade de me revoltar, é pela ira que eu me imponho a você e você tem que me reconhecer como sendo cidadão de Atenas. A ira é a capacidade que você tem de transcender os seus apetites, ficar sem beber água três dias e ser capaz de dizer eu estou aqui para te enfrentar. a ira tem a ver com uma virilidade sadia que foi se perdendo nos tempos modernos e à medida que essa virilidade foi se perdendo a própria psicologia foi fundindo as emoções com os apetites e transformou tudo em que? Emoção e razão de modo que sumiu a ira, sumiu a capacidade de se indignar, sumiu aquele lance que o Lula tinha de ir numa assembleia e dizer vocês ricos vocês precisam ceder sumiu aquela capacidade que hoje o Ciro encarna dizendo Bolsonaro você é um assassino genocida esses políticos quando quiseram ser bons ou quando querem ser bons invoca essa capacidade antiga da ira mas quando eles olham no espelho a psicologia não os descreve mais assim porque a psicologia não é mais tripartite ela é dual ela fala em razão e emoção ela não tem mais um espaço onde os apetites vão pra baixo e fica as emoções mas quais emoções? não as paixões loucas mas a loucura do reconhecimento do orgulho orgulho traz identidade e isto é fundamentado na ira Aquiles na ira trouxe Patroclomorto porque Patroclomorto matou seu companheiro e ao trazer Patroclomorto Aquiles cumpriu a sua ira mostrando aos deuses que ele era tão irado quanto os deuses mostrando aos deuses que ele era um herói hoje ninguém consegue mais encontrar a ira porque ela se transformou ela se transformou linguisticamente em ódio e ressentimento então você não pode ser ressentido e você não pode sentir ódio e não pode mesmo e não pode mesmo são sentimentos baixos mas a ira não era um sentimento baixo é que agora ela foi posta no mesmo saco então as pessoas quando falam ira estão falando em ódio e ódio não é possível de ser sentido mas nós não odiamos o Flávio nós não odiamos ninguém nós da minha esquerda deste lado de cá da esquerda reflexiva da esquerda que tem ira nós sentimos a ira mesmo nós cobramos dele que ele seja homem que ele não desmaie num debate nós cobramos dele que ele seja forte já que ele é o filho do presidente e nós cobramos dele que já que ele faz rachadinha e acha que é o bonzão que ele se porte como homem com o mínimo de virilidade na hora da careação mas esta esquerda que está lá dos mimizentos não pode fazer essa cobrança sabe por quê? porque eles próprios não tem ira não tem orgulho não tem identidade eles estão submetidos a rastejar no mundo dizendo ai não me machuque ai não você é mal ai você é bruto você xinga você ai não faça isso pra mim eles vão tentando fazer com que todo mundo fique medíocre como eles fique mimizento como eles fique sem virilidade como eles eles querem corroer as pessoas pra que elas percam a capacidade de ter orgulho inclusive eles começam com esse papinho seja humilde não mas por que que eu vou ser humilde calma lá eu não tenho direito de ter orgulho por aquilo que fiz não pera lá você não fez nada você é um bondo você não estudou você falsificou os seus diplomas você fala que é escritora e não é você é um bosta e você não pode ter orgulho de você mas eu posso porque o que eu fiz é certo então esse orgulho gente eles não querem poder ter é aquele aluno que você chega pra ele e fala assim ó você tá sendo burro meu amigo você tem que estudar e sabe o que ele faz ele vai na retoria reclamar de você agora tem o aluno brioso tem o aluno orgulhoso com ira que ele fala calma lá professor eu vou lhe dar o troco estudando e tirando 10 na próxima prova eu vou lhe mostrar quem sou eu este tá do lado de cá o fracote o vagabundinho o covardinho ele tá do lado de lá ele deveria sair da esquerda e ir pra direita do Flávio Bolsonaro porque ali tá o pateta ali tá o covarde ali o cara que tá o cara que desmaia no debate e por desmaiar no debate é que o Marinho tá falando venha para a careação eu sei que você não vai aguentar a cariação olhos nos olhos você não vai aguentar vocês estão me entendendo gente vocês estão me entendendo como a esquerda se encalacrou porque agora ela não pode botar o Flávio Bolsonaro na parede por uma simples razão uma parte dessa esquerda ficou igualzinha ao Flávio Bolsonaro covarde mimizenta incapaz de enfrentar os problemas da vida é aquela esquerda que diz não vamos sair com os negros na rua é esquerda de classe média é esquerda que não é esquerda porque no fundo no fundo ela só luta por pautas identitárias e pelo liberalismo na hora que você fala em luta de classe na hora que você fala dos problemas econômicos ela foge e na hora que você fala em ser macho ela foge mais ainda ai é machismo ele é machista ele é machista ele gosta de mulher então ele é machista tá assim você quer criar o seu filho assim como esse tipo de esquerda ou como a direita que é o Flávio Bolsonaro você quer criar assim você quer transformar o seu filho nesse tipinho de joaninha pintadinha de amarelinho é isso é isso ou você quer criar o seu filho com ira com disciplina mental com capacidade de reação e de orgulho eu aprendi a ter orgulho estudando na escola pública e no basquete que é o que a gente chamava né já que já tiraram o nome de timos de nós tiraram orgulho tiraram a ira nós passamos a chamar isso no basquete e nos esportes em geral de raça quando estava empatado e alguém fazia corpo mole a gente apelava e falava você não tem raça mostra a sua raça raça significava eu vou até o fim eu me desdobro esse cara pode ganhar de mim mas para ganhar de mim ele vai suar sangue e aí aparecia uma força infernal que era a ira mas a gente não sabia por quê porque a psicologia não tinha mais o aparato timótico ela tinha reduzido a descrição do homem a narrativa do homem a só dois compartimentos não três raça é o que o Flávio Bolsonaro não tem raça é o que essa esquerdalha identitária esses youtubers né mimizentos que estão aí gemendo e vão gemer mais é isso que eles não têm nós precisamos de uma nova esquerda que seja reflexiva mas que seja antes de tudo viril inclusive com mulheres viris você talvez não consiga entender isso se você já foi captado pelo lado dos fracotes pelo lado dos chorõezinhos que estão todo dia aí né se lamentando porque aquilo que a gente chama de os fracos que estão morrendo com covid esses são na verdade os fortes porque eles estão lá lutando até o fim mesmo o Bolsonaro não os ajudando e esses que a gente chama de os fortes que estão sobrevivendo são os caras de classe média como o próprio Bozo e o seu filho mas na hora do vamos ver quem desmaiou no debate foi o Flávio e quem vai gemer e sujar as calças numa cariação vai ser o Flávio a república gente a república ela é um pouco diferente da democracia a democracia às vezes permite que existam né o youtuber mirinho o covardinho o patetinha a república não a república você precisa pra estar nela cumprir leis e as leis demandam que você tenha uma identidade que você tenha a ira que você tenha a raça pra aguentar as leis eu espero que você tenha entendido porque essa lição é fundamental não só pro que vai acontecer com o Flávio mas essa lição é fundamental pra você entender esta distinção posta nos livros do Peter Slotertag e posta nos meus livros que eu fiz sobre ele para ler Peter Slotertag e dez lições sobre Peter Slotertag uma da Via Vérita outra da Vozes livros precisam ter editoras vocês sabiam? é senão não é livro é papel solto então meu amigo deixa eu falar uma coisa pra você comece a pensar nisso pega os meus livros comece a estudar nós vamos começar a criar um outro mundo pra você não ter depois vergonha do seu filho quando ele não conseguir participar de nenhuma competição porque ele foi criado igual esses aí os fracotes os chorões que não viraram nada então preciso atacar quem virou alguma coisa esses chorões você seu filho quer que ele seja igual a esses chorões? hã? não você quer que seu filho seja brioso não é isso? então há de se ter uma nova educação de esquerda que evite o mimizento a esquerdalinha o youtuberzinho que chora e que evite o Flavinho que é igualzinho a eles ele tem desmaiinho no debate e ele vai tremer numa acariação este vídeo é pra você entender não só o Flavio é pra você entender qual é a filosofia do Paulo Giraldele e por que o Paulo Giraldele construindo uma esquerda reflexiva junto com você por que que esse cara é durão? pra você me entender talvez você tenha que assistir um filme de um professor de música que quando viu que o seu aluno tinha um talento ele quis transformá-lo num bom músico apesar dele vir de uma família de um pai que queria criar esse filho como um mimizento você sabe de que filme eu tô falando eu acho que você já até assistiu assista lembra do filme? lembra do professor do maestro do professor de música? você que escolhe o filho é seu e o destino é seu também e você mesmo você pode estar com 40, 50 anos e você pode descobrir que você não quer mais ser um bundão e vir pro nosso lado o recado tá dado você escolhe e você pode deixar e você pode receber Obrigado.